Onde não entra, a história que corre pro mar O vento que abre o caminho é você É você Vem que há outro destino A mesma que cobre o passado O que sacia a fome A rocha que barca a minha sede É você É você Eu sou o Pietro do Pará Mais perto, cante Mais perto do monte Mais perto da paz Me espanto com o peso da Tua glória Mais perto da glória Mais perto da morte O medo quer me parar Então me tira o peso O que me faz dizer o exército Que a tempestade é você A chuva forte é você A chuva forte é você Que a tempestade é você Que a tempestade é você Que a tempestade é você O medo quer me parar O medo quer me parar O medo quer me� Occidente é você O medo quer me parar O medo quer me Arctic é o medo O que vai dizer, você é o seu ar e o meu caro Vai entender que a dimensagem é você Sua morte é você O peito do morte é você E o que me faz perder as pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você E o mundo descobre você Eu vou subir a um monte E muitos desistirão E vou ficar lá Até te encontrar Eu vou ficar na casa E vou fazer morada E vou ficar lá Até te encontrar Eu vou subir a um monte E o mundo desistirão E o mundo desistirão E o mundo desistirão Até te encontrar Eu vou ficar na casa E vou fazer morada E o mundo desistirão 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 Me faz entender A tempestade é você Chuva forte é você Vento forte é você E o que me faz tremer a perna A porta aberta é você A fechada é você Escute, o inferno não tem medo de você O inferno não tem medo de você O inferno não tem medo de você O inferno tem medo daquilo que Jesus colocou dentro de você O inferno tem medo porque se você acordar por seu chamado querido Você vai se tornar um alvo Você vai se tornar um alvo E é isso que tem acontecido no dia de hoje O mundo, as circunstâncias, tem que colocar o medo em cima de você Em cima de nós Então escute querido O inimigo não tem medo de você Mas assim que você acessar aquilo que Jesus colocou dentro de você querido Você vai fazer que nem o pastor eu disse Você vai estar a porta do inferno Desviando o caminho Você crê nisso querido Você não veio para essa igreja só para o encontro social Você não veio então por essas portas só para reconhecer um amigo Só para conversar com alguém O tanto poderoso está deixando o meu querido E esse senhor na Bíblia que diz que eu acho lindo querido Jesus ele vira, ele sabe o que as pessoas precisam E ele pergunta o que queres que eu te faça? É algo simples querido O que queres que eu te faça? Ele quer te ouvir essa noite Ele quer te ouvir essa noite Se o medo tem te calado querido Em nome de Jesus Através dessa canção Que ele vai embora no nome No nome de Jesus No nome poderoso de Jesus Que ele vai embora querido Descanque o chamado Desentere aquilo que ele colocou na sua vida querido Existem vidas esperanças do seu chamado Ele seguiu esperando aquilo que ele depositou em você Ele confiou em você Ele confiou em você Se você puder Se você puder Feche os seus olhos Feche os seus olhos Me diga Então me tira o meu O que me faz dizer vocês Sobarem Deus O que me faz entender Que a tempestade é você A chuva forte é você O vento forte é você O vento forte é você Feche os seus olhos O vento forte é você Tento forte é você E o que me mais perder Alimenta Outra perda é você A sua cruz é a luz 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 Só tudo é certo Não há outro ponto 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 Não há outro ponto